Boa tarde, Brasil. Tá calor aí? Muita animação, né? Esse calor deixa cheio. Deixa eu te ouvir butuca no The Voice derretendo. Eu sou a Ju Palermo. Lucas Lobianco. Gente, tá calor pra caralho. Oi, gente. Brasil. É nós, Brasil? Que foda, né? Nós quem? Quem quer ser foda? Esse é o padutico, né? Vocês se acostumaram ainda, né? Com a sombreira de brown. A gente não sabe quanto tempo vai durar a sombreira porque ela tá caindo no papo crepom, na fita crepe. Então aproveitou. Olha bastante agora. Em algum momento ela cai. Esse modelo. Gente, estamos aqui pra comentar o quarto programa das audições às cegas do dia 16 do 10, né? Sim. Daniel tem que comentar que ele não sei se ele tava de agente funerário, de vampiro, que era aquele viso roxo. Roxo, né, menino? De hematoma. Diz que roxo é a cor mística da transformação, né? Pira, cor violeta. Minha mãe que sabe. Mãe, veja. Tá mística? Então tá. Aí a gente começou com Rose Oliver, que é boa, né? Boa demais. Rose Oliver. Inclusive quero aqui dizer que eu adorei a provocação porque ela cantou a música que a Cláudia cantou na Copa. Que a Cláudia subiu lá do queijo e cantou... Quer dizer... Foi justamente a Corela do Brasil. Então assim, Cláudia, vem que a tia vai te ensinar como é que faz. Eu não aguento isso, entendeu? Gostei também. Só não gosto do aonde eu mato a minha sede, né, Brasil? Porque aonde é movimento, é para onde. Você não mata a sede para em lugar nenhum. Seria aí. Então, onde eu mato a minha sede, aonde não dá. Mas... Também. Se ela cantava na igreja, ela veio do culto mesmo, pela roupa e sapatinho que ela tava, né? E aí o Lulu pegou... Boa! Eu achei muito a Paty Faria só esse negócio de ai, ela cantou a capela que incrível. Tipo, oi, gente. Gente, uma coisa que eu tenho que eu prestei atenção... É que no nível dos competidores que a gente tem, é uma coisa de se admirar. Eu achei gasto nada. É, acho que a gente tem que falar mais alto, porque hoje tá aberto aqui, gente, porque a gente tá com muito calor. Fala o Safão. Vamos falar... Mais alto. Então, eu vou dizer uma coisa. Eu gostei da apresentação dela, eu achei bem interessante. Achei ela super bonita. Agora, a mãe torcendo. Achei. Ai, eu achei um visual tão culto. Você achou o visual culto? Achei o culto. E daí? Gostei daquele cocão. Achei bem bonito. A mãe quer ser o pivôzinho direito, né, bicha? Fala, tá boa. A mãe ser o pivôzinho direito, né? Ser o lateral esquerdo. Vocês viram isso? Eu gostei dela. Ela é boa. Ela foi com Lulu. A corda de leite veio de novo com aquele decote no umbigo. E aquele penteado 3CM, Ceramidas, que é pra trás, aquela coisa toda. Eu fico imaginando o duelo dela com a Dina, como seria. É. Acho que dá pra comparar as duas. Não sei. Eu acho que não. Eu acho, eu acho. A Diva vai se traçalhar com ela. É. Apesar dela ser afinada, pronto. Beijo, Dina. Diva. Apesar dela ser afinada, eu acho que ela não tem o que a mais que a Dina tem. O que a mais dela foi ter cantado a capela. Ela é boa, tá? Boa. Mas ok. Será que é a nova rosa? Não, não é não. Não é não. Tá. Aí viu o Leandro Bueno, né gente? Que eu achei muito americanizado. Ele fez um vomitinho masculino. E falsete, quer dizer, tudo junto. Não, não tá. Aquele falsete pra mim não rola, gente. É o novo São Alves, né? Ah, é. Não gostei não. Inclusive ele escolheu a Cláudia, né? É. Pensando nisso, eu acho, viu? Pensando em talvez ser o mais forte da Cláudia Leite. Pensando com a estratégia que o outro, da outra lição, da outra edição. Desculpa, Brasil. É um ato falho nesse momento. Treze. 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 Enfim. Aí, achei que escolheu por causa disso. Mas eu não gostei não. Eu achei que outros pintados poderiam estar no carteiro. E aí veio o momento que as pessoas pediram pra gente comentar que é o momento de sedução. Cláudia Leite, vergonha alheia que eu tenho, né? Que ela ficou praticamente semi-nua pro moço ali, gente. Vamos lá. O que vocês acham? Eu achei que ela tava com a dor de barriguinha. Achei que era uma coisa... Sabe aquela dor de barriga no pé da barriga? E aí eu acho que aquela cara que ela fez era de cotação. Não, melhor que ela pegou o vestido aqui, sentou... A minha mãe falou assim, essa mulher não tem marido, não? Não tem marido. Mas aí ela soltou os gases e sentou na posição convertida. Não quer dar uma esticada assim depois, depois da pele. Pode soltar. Foi o Lulu Brau que entrou na frente dela? Quem que foi que entrou? Foi o Lulu. Que entrou na frente dela. Olha, Cláudia, se é assim, se esse é o único argumento que a senhora tem, minha filha, para conquistar um candidato para o seu time, tá feio o negócio, né? E pior é que ele foi com ela, né? Talvez pensando nessa coisa do sempre. Eu acho que as pessoas que vão com a Cláudia Leite, tirando raríssimas exceções que realmente gostam dela, que geralmente são candidatos ruins, os que gostam, eu acho que são as pessoas que pensam, eu vou com a Cláudia porque ela é ruim e o time dela é fraco. Porque a gente comentou isso ao longo do programa aqui, o time do Lulu tá forte pra caralho, tá foda o time dele. Então é sempre um risco ir com o Lulu, porque o time dele é sempre bom. Vocês viram que eu tô rouca, né? É porque eu me borro fã com água e ir à frente pro ventilador e aí é por isso, tá? Enquanto ainda tem água. É... Então o Leandro Bueno... E aí a Cláudia Leite com aquela cena sedução... Que, né, não é muito válido. Eu tenho vergonha alheia, gente. Eu tenho também, eu acho... Crão de amor... Não, e o primeiro que o vestido parecia que pegou o paletó do pai, né? Esqueceu de pôr calça. Esqueceu de pôr calça, Cláudia, pelo amor de Deus. Nath, beijo, Nath. Falou. Você não vai falar mal do vestido da Cláudia Leite dessa vez? É óbvio que eu vou falar mal. Claro. Nath... Não dá, Nath. Não dá. Enfim, aí vem aquela Mariana Saru, do cabelo rosa, de 16 anos, que ainda bem que não passou, né, gente? Porra, eu fiquei aqui. A mãe brigou com os técnicos... Opa, ela devia ter escutado o pai cantar do sertanejo, né? Me irrita, além do vomitinho, ela é aenda. Aenda, 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 aenda. E dá um cenário. E fica procurando a nota no agudo, não vai no agudo direto. Tá, hoje não vai rolar, né, rouca, mãe? Ela faz um... Procurando, tá louca, bicha. Não dá. Ainda bem. Como chama aquela cantora? Tem uma cantora que os meninos gostam, que tem o cabelo também colorido e também canta desse jeito. O que é? Da banda. Da música do Crepúsculo. No primeiro. Enfim, essa aí. Paramore, né? Paramore, isso. Ela faz isso. E o vomitinho também. Faz o vomitinho. Faz. É, exatamente. Faz aí. É isso aí, Brasil, que a gente faz. Se você ainda não entendeu o que é o vomitinho, entenda agora. Volta o vídeo e vê de novo, porque eu não vou fazer de novo. Bom, graças a Deus, não é uma menos. Filha, vai estudar. Vai estudar. Vai. Vai decorar a capital, onde que é o que no mapa, sabe? Vai ver os VT, os AZ, os delta S e delta C. Ação Azinho, o Bzão Bzinho. Vai, 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 minha filha. Vai, vai. Vai com isso, viu? Acredita. Vai, faz vestibular. Vai até fazer uma faculdade de música. Mas estuda, tá, amor? Continuando. Luana Fernandes. Ah, eu gostei bastante. Qual que é Luana Fernandes? Eu também não lembro. Cantorina Simone. Já me ganhou. Já começou cantorina Simone. Que música é, né? Já garrei. Feeling good. Ah, é? Já me garrei, já gostei daquilo. Então, eu achei assim. Você teve uma audição passada, teve uma candidata que cantou a mesma música dela. E não passou? Não, eu acho que não. Ela foi pra Claudia Leite, essa passou. Mas eu achei assim, no começo ela fez uma divisão rítmica muito estranha. Ela dividiu a frase de um jeito muito estranho. Não sei se pode mexer com Nina Simone, né, gente? É, cantou... Sim, sim. Ela dividiu rítmicamente muito estranho e assim... World não tem, cadê? Fisk. É wow, wow. Que que é wow? Wow! Que porra é essa, bicha? E assim, respirou no meio da frase. Gente, isso é tipo um erro básico. Quando a senhora vai pensar em cantar, a primeira coisa que você aprende é não respirar no meio da palavra. E se possível, não no meio da frase. Eu achei que falta muita técnica pra ela. É outra que tem que estudar, gente. Quer dizer, há nove anos, filha. É muito jovem. Bem nova. Mas eu achei uma voz bem bonita. Outra coisa. Talvez se ela treinar... Eu acho também. Ela é novinha, né? Ela é novinha, inclusive. Novinha. É, eu me irritei muito. Eu acho que falta técnica e falta sentimento. Sabe aquela coisa? Eu vou cantar essa música porque essa música vai bombar. E não porque eu, de fato, quero passar uma mensagem com ela ou porque ela me faz sentir alguma coisa. Talvez ela nem saiba. Não tem idade pra ter sentido, né, gente? É, eu não gostei. Enfim. Gostei porque a Nina Simone acho corajoso cantar Nina Simone. Se a Cláudia lhe cantar a Nina Simone, a senhora vai gostar. Pshhhh. Pshhhhhh. 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 Neste debate. Bom... A Irlanda Garcia. Eu já gosto quando eu entendo o nome da pessoa. Porque eu tenho esse problema. A pessoa fala. Meu nome... Eu fico aqui... Oi, o quê? Anotado durante o programa porque eu não consigo entender. Quando eu entendo o nome da pessoa, eu já tendo a gostar dela. Né? Porque... Ao mínimo. a dicção para que as pessoas tenham, se eu cheguei aqui e falo Oi, seus puto-tocados de voz, eu sou... Oi, bem, o mínimo é o seu nome, isso é uma apresentação para o mundo, né? Mas aí, fiquei animada, então, só que aí ela cantou o samba, mas muito agudo, gente, eu me irrito. Uma voz anasalada, né? Eu me irrito com esse tom muito agudo, não precisa ser tão agudo para brilhar. A cara tremia no fim, vocês viram? Parece um bigode de gato que você puxa ali. Ficou tremendo, o cara ficou tremendo, tremendo, a bicha tremeu toda. Chou o bigode do gato, cantou com um monte de gente conhecida, mostrou lá as fotos dela, mas assim, escolheu um tom muito... Ela cantou gente humilde, né? E eu achei muito agudo, me irrita, é a mania do povo de musical, de colocar super agudo, que me irritava quando eu fazia musical. Porra, não quero cantar nesse tom, fica horrível, fica artificial, eu acho que ela até é boa, mas muito agudo, já me irrita, me irrita. Foi com o Daniel. Foi. Aí veio o primeiro que eu gostei de verdade nessa noite, que foi o Jesus. Jesus Henrique. Jesus Henrique, com aquela cara de areia mijada. Toda trabalhada no craquelê. No craquelê. Marcineiro, Cláudia Letina deu uma para ele, vai fazer uns armários lá em casa. Gente, Cláudia Letina, olha, eu vou dizer, marido ali, acho que não tá dando conta, porque... Ah, que frio isso. Né? Tá seduzindo. Ai, ai. Tá seduzindo, né, os boys. Apenas pare, Cláudia. Será que dessa vez ela tá imitando a Gwen Stefani? Porque a Gwen Stefani dá umas dessas. A Gwen Stefani é bem tonta também, né, gente? A Gwen Stefani que eu tô achando. Ela tá mais dessa. Ela fala da primeira de roupa, né? A gente tá falando do The Voice dos Estados Unidos. Isso. A Gwen Stefani que era do No Doubt. Don't speak, I'm not too funny. Essa aí, que é linda. Mas assim, pra conquistar quando é menina, ela fala, ah, eu tenho uma grife de roupa. Tipo, é isso? Ah, eu vou escolher como técnica do The Voice se você vai me dar roupa, vai se fuder. Aí Jesus, então, é... Eu achei muito bom. Ele cantou o Cerrado do Djavan, que eu já adoro. Enfimadíssimo. Numa coisa meio salsa, meio tchá. Uma voz suave com um álbum lindo, gente. Adorei. Jesus. Jesus Henrique, de Butuca no The Voice, está com você. Tá, Jesus, parabéns, gostamos. Do time do Daniel também, né? Foi legal ele ter escolhido o Daniel. Eu acho que é o mais forte do time do Daniel. Lembrar que o Daniel gosta de levar homens pra final. Isso é legal. Então, Jesus. Uma frase tanto quanto você é, Daniel gosta de levar homens pra final. Enfim. Juliana hoje está venenosa e... Eva venenosa. Enfim. Tá calo hoje. Eu preciso aqui dizer que eu odeio a Fernanda Lima. Eu anotei aqui pra você, porque assim, todo intervalo que ele passa... Todo intervalo, Brasil, eu não aguento mais. Toda vez que Fernanda Lima aparece, ela, sei lá, faz menção ao nome de Fernanda Lima, essa bicha já se retribuxa. Eu não sei se vocês sabem, a gente assiste ao programa Juntos toda quinta-feira. Então, eles veem a minha irritação. Eu acho aquele programa Amor e Sexo ridículo, e eu acho ela ridícula, eu acho ela forçada. Ela apresentando o Superstar, era o O também. Ai, gente, juro, não gosto. A única coisa boa dela, sabe quem é o marido? Ah, jura. Beijo, Hilbert. Bom, aí vem a cortina, né? Cortina. Débora Coutinho cantou The House of the Rising Sun. Eu achei muito tremidinho às vezes, um pouco de vibrato demais, mas é bom. Eu queria saber por que puseram a cortina nela, porque ela era gordinha? Porque ela tinha uma franja que entrava no olho? Ela era meio estranha? Fica aí a questão, né, Brasil? Como o Boninho escolhe quem vai pra trás da cortina? Pois é, isso é uma ótima pergunta, né? Porque, ó... Responda você, nosso colega que assiste o nosso vídeo, comenta aí. Como você acha que o Boninho escolhe quem vai pra trás da cortina? Boa. Aqui, ó, ele escolheu o primeiro. A Lucilio que era do Ídolos, talvez pra esconder que era do Ídolos. É, pras pessoas, né? A Lucilio. Aí, depois vem aquele cara... Que não sabia se era homem ou se era mulher. Só que tanto no caso da Lucilio, quanto da Ellen Lins, né, gente? Da Lucilio, quanto desse menino que era o Joey? Os quatro jurados viraram. Aqui, não. Só a Cláudia, né? Não, ela... Na verdade, o Brown, mas alguém, ela falou pro Brown. Tá lá, vamos ver se vai desenvolver, né, Débora? Não sei. Daí veio a mina que se chama Karina Duque Estrada. Gente, Duque Estrada eu já acho ótimo, que é parente do cara que fez o hino nacional. Eu tenho um aluno, o Thomas. Beijo, Thomas. Que é Duque Estrada? O Thomas é Duque Estrada. É... Ô, família aí do cara que fez o hino. Aí você pensa, pô, a pessoa canta, né? O hino nacional. Ela tem uma voz muito limpa, mas ela desafinou. Na hora de um agudo que ela deu, na hora que ela desafinou, a Cláudia Leite virou. É a hora que você, como técnico, está pensando em virar pessoa, desafinou, você espera um pouco, falou. Mas não a Cláudia Leite, né? Nessa hora ela virou. Eu fiquei desacreditada, foi a única que virou, foi lá com a Cláudia Leite. Mas também, duramente não. É, mas não é ruim. Mas o que eu fiquei louca é tipo, a pessoa entende, só que não. Na hora do desafinamento, da desafinação, do desafinastraz, é que ela virou. Tá foetiza? Ainda baixou a Cora Coralina, é o que eu falo. Aqui os espíritos vêm. Cora Coralina se faz... Cora Coralina se fez presente nesse momento? Por que eu escrevi aqui que você tinha que imitar a Cláudia Leite? Putz, não lembro. Ai, man. Era uma dancinha. Era uma dancinha. Dançando, dançando. Não, não era. Era uma dancinha. É, ah lá, vai. Vai, seus dois, Cláudia, vai. Não, vai, não. Não, mais uma vez. Já fiz, dá a volta, dá a volta. Ela, você viu a Cláudia Leite sensualizando, sexualizando? Super sexy, nossa. Aí que é a dor de barriga. Foi nesse momento da contração que ela deu. Puziu. E ela puxou. E aí... Aqui tá anotado assim, Thiago Soares ok com Daniel, mas não sei nada dele. O que vocês anotaram? Eu notei uma única coisa, ele parece sapatão. Ah, esse não parece sapatão. Ele parece sapatão. É a Tamigrete. É a Tamigrete. Parece a Tamigrete. Tem uma respiração ruim, sabe? Tem até três períodos só de lá. Eu só lembro disso, do padrão falando que ele parecia sapatão. Parecia sapatão. Tamigrete. Tamigrete. Tá lá com o Daniel. Aí veio outro que eu gostei muito, 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 que é o Louis Medeiros, que cantou um padrão com uma voz limpa, uma pegada meio Edmota. Eu lembro que eu escrevi meio Edmota. Aí o Padua tava do outro lado da sala e falou, nossa, meio Edmota. né? Falei, amor, acabei de escrever. Gostei muito. Isso se chama Conexão. Gosto muito. Só não gosto do perdoar. Porque assim, você vai cantar a música do Gil, que é baiano e ele canta. Não há o que perdoar. Por isso que... Se você é do Rio de Janeiro, você não fala perdoar. É, não fala o mesmo não. Não há o que perdoar. Nem que você cante não há o que perdoar. Per, porque é do Rio. Agora, não há o que perdoar. É que nesse povo vai cantar a música da Ivete, canta com sotaque baiano, sei lá, em Piracicaba. Beijo, povo de Piracicaba. Faz menor sentido. Então assim, porra, né? Sabe aqueles errinhos básicos, sabe? Imitar o cantor a ponto de imitar o sotaque. É. Né? Não dá. Mas ele é bom. Luma Deiros tá aqui estipulado como um dos três que eu mais gostei na noite. Eu também gostei muito dele. Achei muito legal. Tipo, bem legal mesmo. De verdade. Aí a Cláudia Leite aprendeu o melisma, né? Como o Lulu, que ele falou no programa passado, ela aprendeu. Eu falei, ah, gostei dos melismas. Quer dizer, a pessoa não tem nem vergonha, né, gente? De dizer isso. Ai, pai. Ele foi com o Lulu. Lu e Medeiros. Outro bom pro time do Lulu. O time do Lulu tá ficando conforto. Gente, todo mundo vai querer pegar todo mundo que sobrar do time dele. Porque tá muito bom o time. Mas é exatamente a estratégia de Lulu Santos. Ele disse isso na final. O que que ele disse? Ele disse na final do ano passado que agora então revela-se a grande estratégia de Lulu Santos. Menina que eu não lembro disso. Que é colocar quase todos os dele em algum time. Que algum dos técnicos, na verdade todos os técnicos, pegasse pelo menos um no peguei do time dele. Ai, o que que ele ganha com isso? Tá com problema? É andropausa. Tá com andropausa, Lulu Santos? Não tá podendo, não tá tendo o que fazer? O fato é que o time dele tá mais forte. A gente vai falar depois. Aí veio Amanda Mangia, de 17 anos. Uma cantora de Youtube dessas que nunca cantou em lugar nenhum. Só cantou no Youtube. Novinha. Vomitinho. Né? Ela é cara de Cláudia Leite mesmo. Aquela vozinha bem cocô. E eu faço minha a cara do Lulu Santos. Não é? Cara do Lulu. É genial. Defecano, né? Ela é cara de Cláudia Leite, né? Mas nem a Cláudia Leite virou pra ela. De novo. Amanda Mangia. Vai estudar, meu amor. O Enem tá aí. Nós estamos em outubro. Vai estudar! Já escolheu? Já escolheu que vai pôr de segunda opção? Né? Tá aí o Sisu. No vestibular de Unicano. Né? Tá aí o Sisu. Tem que ficar lá olhando que curso que sobe, que curso que desce, que curso que abre vaga. Tem muita coisa pra pensar na vida, né Ben? Isso, tem pra Uni, tem um monte de coisa pra senhora poder se inscrever. Vai aí. Porque vai estudar. Isso, vai. Talvez é administração, tá? Aí vem Thiago Costa. Thiago Costa que cantou colombina com um agudo. Eu achei ok. Gostei. Esse é o mais gordinho? Ou o Louie Medeiros é o gordinho? É o gordinho é o Louie Medeiros. Ah tá. Então Thiago Costa é o quê? Canta colombina é o quê? Cláudia Leite pegou? É o da creche. Ai, começou a cantar na creche. Da creche? É creche. Cantou na creche. E daí veio a apresentação do Brown? Que definitivamente não dá, né gente? Não dá mesmo. Não dá mesmo. E... Quer dizer, quando esse é o técnico, você tem o quê pra falar? O técnico é esse. Ele faz isso, né? É a pessoa que leva a luz e se sanfona pra final, né? É, pois é. Então não sobra muita coisa realmente. Meninos, mais algum. Por isso que o time do Lulu Bomba também, né? Hã? Por isso que o time do Lulu Bomba também. Sim. O sertanejo bate o Daniel, que é escolher o Daniel e o resto da galera do Lulu. É, então, esse é um grande problema. Que é uma pena, né? Ele é um músico muito interessante, escreve coisas legais, dá uma pegada de brasilidade na produção, né, artística que ele tem. Porém, contudo, todavia, ele é muito mais um performer do que um cantor. Isso é fato. E a gente comentou isso aqui, eu tava falando. Se eu fosse para o The Voice e por alguma, né, Magia do Destino, os quatro técnicos virassem pra mim, sei lá, se eu cantasse uma capela, se eu fizesse um vomitinho que agradasse, eu escolheria ir com o Brown. Porque assim, o Daniel, ele gosta de candidatos homens, porque ele se identifica. Vamos ver se anos vai mudar, mas nas últimas duas vezes ele privilegiou candidatos homens. Exatamente. É, o Lulu é muito bom, ele pega uns caras muito fodas, eu teria medo de estar no time do Lulu. A Claudia Leite eu não consigo olhar pra cara dela que dirá, deixar ela me coltear. Então só sobra o Brown. Mas também não é só porque sobra, é porque eu não gosto do Brown como cantor. Mas o Brown, de fato, como performer, como produtor, e essa coisa da brasilidade, ele é realmente ali, o cara com o qual eu iria. Sim. Então, e também ele pega umas merda né, eu ficaria mais tranquila, porque ele tem vários erros no time dele. Ele precisa ser tremendo. É, eu tenho. Mas eu acho que é porque ele tá aqui, talvez... A Winnie né, a Kine dele. É. A questão da performance, não sei. É. Se ele busca isso, e de repente Boninho diz que a Princess Latremenda é uma performance. É porque ela é. A Princess Latremenda é a pessoa. É a figura. É a figura. Né, todo mundo olha pra ela e se interessa por ela. Agora, como cantora que aí o... Agora vale lembrar que afinal é votada pelo público né, escolhido. Só que não né. Pois é. Vocês acreditam nisso? Ninguém acredita. Você acredita, escreve aí, você acredita. Escreve aí, você acredita aqui mesmo? É o público ou você acha que tem o dedo de Boninho? E vou dizer, nós vamos rezar um crédulo pessoal, mas essa senhora acredita. Porque tá crédula demais. É. Falando dos times, o Lulu pegou mais duas pessoas. Então, Rose Oliver e Luí Medeiros, né, então agora ele tem só mais duas vagas. A Cláudia pegou Leandro Bueno, Luana Fernandes, Karina Duxtrada e Thiago Costa, ficou também com só mais duas vagas. Hum. O Brown pegou a Débora Coutinho, ficou com mais duas vagas. E o Daniel pegou a Nanda Garcia, Jesus Henrique e Thiago Soares e ficou também com mais duas. Então a gente tem mais oito candidatos pra última noite. Graças a Deus! Que é a última. Eu não aguento mais a Audição Cegas. Não dá mais, Brasil. Não aguento mais. Pode chegar. Pode afirmar esse ponto. Chega. Epa, Rioinha, pode chegar. Aquilo é louco, caralho. Então, já chegou, né? Já, já. Chegou a Maria Mulambo. Dá lá, ô Murosh. Pega, sente cigarro. Então, é... Graças a Deus, é o último. A gente vai ter dois de cada time aí. Sabe o que eu acho? Quando o candidato... Porque acontece isso, né? Quando tem um técnico que completou o time já. Ele devia poder ficar virado assistindo. Sim. Porque ele fica de costas até o fim. Ele não pode apertar o botão e só vira no final. É uma coisa legal. Eu acho que até... E até pra pessoa saber. Por exemplo, sei lá. Eu entrei pra cantar. O Lulu já tá pro time completo. O Lulu já tá virado de frente. Então, eu já sei que eu só tenho aqueles três pra conseguir convencer. Que se ele não virar pra mim, eu me sinto menos mal. Sabe? Sério. Eu acho que poderia ser assim. Mas... A gente sabe que o programa é montado também. É. As audições não aconteceram necessariamente na ordem que a gente vê. Exatamente. Mas aí teremos então, graças a Deus, semana que vem, o último programa de audições às cegas. E aí vão começar os duelos que fica mais bacana, né? Sim. E vamos ver aí. Quero mandar um beijo para a Pathy. Pathy, seu sobrenome é muito complicado. Mas é a Pathy de Orlando, do terceiro, do laranja. Que ela falou... Ju, não manda mesmo um beijo pro Matheus, que ele não merece? Manda pra mim, Pathy. Ela falou que ia gravar um vídeo mandando um beijo pra gente, se a gente mandar um beijo pra ela. Pathy! Um beijo! Beijo, Pathy. Matheus jogou uma cumbi em mim. Quero dizer que meu carro quebrou e ele falou que foi ele que jogou uma cumbi em mim. Que isso! Matheus, você aguarde que eu digo... Bom, não tem o que cuidar do Dona Papo pra ele, né? Não vou nem falar. Enfim. Beijo pra todo mundo que assiste a gente. Beijo pro meu tio Jorge. Beijo, tio Jorge. Tio Jorge. Vai, Coríntia. É nóis, Coríntia! Eu não sou Coríntia, né? Ele é, né? É, tio Jorge. É Coríntia. Que me ligou ontem pra comentar do programa. Meu tio Jorge. Ele assiste, me ligou aqui e ele falou que ele é muito louco e que ele acha que tem que estar aqui um dia pra participar. Olha que axé. Então demorou, tio. Vem, tio Jorge. É nóis, Coríntia. Vamos combinar um dia, tá? Beijo. Beijo Sueli, que eu sei que assiste também junto com ele. Beijo pai, beijo mãe, beijo Mari, como sempre. Beijo. Ah, são esses beijos, eu acho. Beijo Renatinho. Renato! É isso, Renatinho? Que sempre comenta, curte a página do Dibutuca, né querido? Isso aí, Renatinho. Tá? Paduca Veira, mando axé pra você. Beijo pra minha irmã. Beijo mãe, minha irmã. Se sempre comenta. Essa não é dela, né Lu? Graças a Deus. Lu, essas não são suas roupas. Se essa fosse surga fica preocupada. Não são, não são, não são. Pelo amor de Deus, não é. Mas bem que a Luciana tinha uma coisa com o Paquita. Luciana agarrou o negócio da hipóiça com o Paquita, porque a Luciana era loura, não sei o que, acho que ela tinha um sonho. Não sei, Luciana. Então deixa pra ela. Revejo pra nós. Ela vai gostar. Enfim. Na frente dele. Beijo pra todo mundo, pra todo mundo que curte, assiste, compartilhe, vejam. E é nóis, gente. Ah! Beijo pra sapatá, beijo pra travesti. Beijo pra Dilma. Beijo pra Dilma. Beijo pra Dilma. E aí, outra coisa que eu ia falar, o Osvi e a Rô, nossos queridos amigos que moravam aqui em Campinas e estão lá pra Goiás, que estão divulgando de butuca lá. Obrigada, gente! Beijo, Goiás! Beijo, Goiás! Beijo, Goiás! Tamo junto, hein? Gente, acho que é isso, né? Vamos torcer pra semana que vem a gente tá aqui no temporal, que tá difícil de dizer. amor. Pois é, né, Brasil. E semana que vem estamos aí comentando, graças a Deus, o último problema dessa série de Alzheimer. Ai, vai ser um alívio! Não faltou nada? Acho que não. Beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo. Tchau. Até semana que vem. Tchau. Nos vamos dançar, né?! E gente,man? E não estamos dançando. Quem nos damou? Não chamamos lá. Vamos dançar. Iê, eê, iê, iê, esse curto fraco. Iê, iê, eê, iê, iê, iê! Iê, iê, iê!